Da-da-da-da-WR do YouTube Deixa eu sentar em tu Não toca, adoro essa via Adoro, adoro essa via Adoro, adoro essa via Esse é, esse é, esse é Esse é o pica do YouTube Não se, não, não se gane, não se erre Sabe quem eu tô falando? É do mano WR Não quero ser egoísta nem parecer exibido Vou te dividir com meus quatro amigos Agora você repara que eu não falei fazer amor Não perdi a linha, vamos se juntar geral e taca, taca, taca pica nessas novinhas Toca pica, toca pica, toca pica nessa novinha Toca pica, toca pica, toca pica nessa novinha Bota no bota no pú, bota no bota no pú Ela tá doida pra fude Estamos da WR Da WR do Youtube Deixa eu sentar em tudo Esse é o pica do Youtube Não se gane, não se erre Sabe quem eu tô falando? É do mano WR Eu não quero ser egoísta nem parecer exibido Vou te dividir com meus quatro amigos Agora você repara que eu não falei fazer amor Não perdi a linha, vamos se juntar geral e Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Bota no poço no poço Bota no poço no poço Bota no poço Bota no puro, bota no, bota no, bota no puro Ela tá doida pra fuder Vamos dar pro R